Que prova, que prova. Fiquei aqui realmente impressionada com o nível que atingiu o atleta nessa prova de barba. Agora voltamos ao solo, André João com Jade Barbosa, terceira a se apresentar no solo, atleta do Flamengo. Vamos à sua apresentação. A CIDADE NO BRASIL 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 Que show, que show deu a Jade Barbosa aqui na Arena. E não para de chegar, gente. A Arena está lotada. Pessoal aplaudindo muito, com muito entusiasmo, porque realmente a Jade Barbosa arrasou. Ela fez uma série muito... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL